Salve, salve família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de hoje, diretamente Mansão Especix E o vídeo de hoje vai ser A gente trola a Juliana e o Pedicino Vocês sabem o que é, né? Aqui do canal O que você acha? Como você acha que eles vão reagir? Não sei, vamos ficar trolados A gente vai falar que a gente vai fazer Uma troca de casais Exemplo Eu ficar com o Pedicino E o Luquinha ficar com a Juliana O que você acha? Como você acha que eles vão reagir? Eu acho que eles não vão ficar de acordo não Eu acho que não Eles são muito grudados, eles brigam pra caramba Mas eles são grudados, eles não se dizem Eles brigam demais, demais Eles vão brigar com a gente, eu acho É, rapaziada, eu não sei não, mas vamos tentar, né? Fica a ver com o que eu... Eita! Eita! Que foi? Depois a gente quer conversar com vocês De onde você vai? Não, depois a gente só quer conversar com vocês Tá, só vou tomar um banho E eu assumo aí Pode conversar aqui? Agora? Não, então vocês já viram pra ver Não, beleza? Beleza É coisa séria? Dá tempo de tomar banho, tá? Dá A gente tava fazendo um vídeo aqui no Panamá Beleza, então, bicho Mas a gente não vai poder mostrar que é o velho, né? Não, agora Ainda bem que a gente não tava resolvendo nada Ainda bem, ainda bem Foi o que a gente tava gravando outro vídeo Onde a gente vai conversar aqui mesmo Eu acho que melhor é aqui Porque pelo menos aqui dá Tem algum lugar pra gente esconder a câmera Eu acho que até aqui, ó Aqui é suave Coloca um negócio assim na frente Nossa, aqui tá muito de boa Você sabe? Tá Eu acho que a gente também vai ver Eu não Ele vai tomar banho Bora pro vídeo A gente esperando eles Nossa, tô muito feia, cara É É É É Certo? Pedir se não Mandar mensagem Falando que já tinha saído do banheiro Acho que em uns dois minutos ele vem Vou por aqui Vê se dá pra ver daí Calma Deixa eu ver, dá pra mim ver? Calma aí Ai, caramba Como você colocou isso aqui? Calma aí, deixa eu ver Deixa eu aparecer na minha cabeça É, já coloco isso aí pra Pra cobrir Não dá pra ver Quem é? Juliana E? Calma aí Opa Oi, Carlinho Oxê Vocês dois aqui sozinhos Carlinho, o que foi? Não pode? Tá meio estranho Me? É Não, a gente quer ter uma comérbida Vamos estar aqui No cardinho Abre o boca, por quê? Desconfiei algumas coisas A gente está até cavado O que foi, meu parceiro? Olha, estava jovem sozinhos aí dentro do quarto A gente chamou eles pra conversar Tem nada de mais É, não tem problema Não, vou puxar aqui na câmera aqui Porque eu tenho acesso agora Não, não, tu sobe de rua Pode puxar Não, mas nesse quarto não funciona Tá cozinhando já Ai Oi, câmeras Rolê assim com a câmera o dia todo O Gilmar fala o quê? Quando a gente chega A gente fala Em óculos Nossa Você não estava com a gente, né A gente estava um monte de De Tick-tock Hoje Não estava não Tava água em mim Aí eu fui tomar banho Nem quinta a água O que é isso? Aí eu nem Coisa o cabelo Coisa chapinha Coisa o coque Que tá Molhou o teu cabelo Veja a Thaísa Brau, brau Vai 15 segundos Vai 15 segundos 15 segundos Vai, vai É bem de visão Vai, beijão Vai, vai, vai Eu, hein O meu desespero foi a mãe Cadê o pedido? Dois mil anos depois Nossa, que demora esse menino É o pedido, né gente? Ele deve estar lá se maquando Esse ele ainda não faz Ela só vai almoçar amanhã Amanhã? Ela vai dormir lá? Sim, perdeu o carro Quebrou? Tu não cai no grupo, não? Eu sou eu que morrer Cara Mas Ela não levou roupa Quem é? Pode entrar Posso estar em frente? Não, não Fica da porta pra fora Nossa Se você arrumou Você arrumou o seu papo Não vai falar com a gente Não, gente vai arrumar a gente A gente queria também tomar banho Ai E aí, Fabiola? O que vocês queriam falar? Não, eu tenho medo da peste Então, tá com medo? É? Eu sei o que vocês vão falar Ah, eu não tô com medo não Porque eu sou uma mulher segura de si Certo? Não, eu não sei o que eles vão falar Doidos Rapaziada, eu sou homem Tem cara de homem Eu não sei o que eu falo Ele aproveita e dá chato Não, porque eu sem suportar É, arrumou o seu Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas esse é o que deixa na ele É o que dá o gostinho da luta Eu acho que é Ah, que lindos Mas vocês não querem tentar coisas novas? Coisas novas Não Eu não concordo com esse casal Por que isso? Por que? Você tá com sombina Não, é Desculpa Porque eu acho que a gente vai trocar Trocar? Trocar o que? Trocar Eu tenho que procurar aí Não sei Tá mentira Tá dando em cima da menina na frente É isso? Não, mas você não concorda com isso? Não, você é louco Você não concorda com esses dois? Ai, você daqui Mas pelo menos tenta Assim Eu acho que vocês não estão dando muito certo Mas é nosso Sujeito De dar errado Uai Obrigado Você não está vendo o relacionamento? Como não? Não, não Vamos levar Relacionamento é a dois Não a três, quatro Vamos levar Só mais dois Vamos levar Eu tô numa boa Eu tô numa boa Tá de boa Não sei por que vocês estão fazendo isso Você não esperava isso não É Quem é? Não, eu tô falando isso Exatamente porque nós é muito parceiro Nós é muito irmão Sempre tem um Não tô de graça não Eu também tô de graça Eu tô falando sério Você tá falando sério? Você tem noção do que você tá falando? Claro É claro que eu disse Eu não tinha noção do que você tá falando Olha o que você tá falando Eu tô com ela Você tá aí Forzado na minha menina? Não, fiquem de boa Era só uma sugestão E você? E você? Não era minha irmã? Não, mas é porque vocês... Vocês que vem brigando Vocês que vem brigando Tá, mas o que vocês tem a ver? Você não se manda, tá? Qual o problema? Se dá bem pra caramba Eu acho que era um teste Sai, você vai ficar com pesquisa Não, não é minha cara que você vai com pesquisa Não, é só um teste Um leve teste Um teste, ah, pronto Não, gente Não, senso Não, senso Não, senso Não, senso Não, senso Não, senso Não, agora a pergunta é o seguinte É... Você vai aceitar Ou você vai aceitar Com certeza? Não, não vou Sim, eu com certeza Eu vou ter que te bater, filha Você tá mentindo Para, você já Já falei dez vezes Não, é, Juliana Você mentira Não precisa disso também Eu já falei dez vezes que eu não quero O que você tá insistindo Nendo na parada? Ah, é, não precisa disso E você também Olha as ideias que você tá falando Não, eu tô falando isso Porque justamente Nós somos muito amigos Muito irmãos Muito amigo Então por que você quer ficar comigo? Amigos, amigos Negócios à parte Aí como que ela vai conferir em você agora? É Mas parceira, eu vou fazer gestão, amor Pra ver se vai dar mais tempo Só um testezinho de leve A gente que funciona as coisas Oxi, vocês é dois, né? Aí eu basicamente Vou meu pai tirar pelo Luquinhas E ele vai se ver Por algum acaso Você é apaixonada pelo pedicino? Não, a gente tá juntos Não, sim Não, tipo, mais ou menos Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Olha lá É que eu me confundi, cara É que eu me confundi É que eu não tenho neurônio Mano, peraí Mano, você não é focou É a gente A culpa é nossa É a culpa é nossa É a culpa é a gente É a culpa é a gente É a culpa É a culpa Oh, nossa Você já falou Você já não falou a sua sugestão? Eu não gostei Eu não quero Você pode calar a boca E ficar quieto Você vai ter que tá Mano, você recolpa Olha o pessoal Olha o pessoal Olha o pessoal Olha o pessoal Não aceito o que? Eu não aceito o parceiro Não aceito o que? Tá bom, tá bom Tá bom Só desperto Tá bom Vai derrubar o negócio? Oxi, ele tá para a mãe Você tá achando legal É a trollagem, meu parceiro É a trollagem, meu parceiro Trollagem que ia pegar ela Olha, tira a mão Muito bom Muito bom o que? Você tá gravando Adorei a cara de vocês, cara Vocês acham que a gente faria isso? Mano, eu desconfio Porque a Thaís é muito surtada Eu acho que nunca que ela ia aceitar dividir alguém Mano, a Thaís é surtada Por isso que tu ficou tu suave, né? Eu não queria suave por causa de ser uma Desse que pão Ai, cara, a Thaís é a Thaís Nossa, eu te enrogo o carro, irmão Faltava pouco Não fica com medo do Pedro, senão que ele só fala Só fala? É isso mesmo, mano Só fala, será? Só fala, tirou o boco aqui, ó Ai, caramba Até parece Vamos lembrar, vocês gostaram? Não, mas, hein Agora é sério Agora é sério Sim ou não? Vai derrubar Não, não Ah, isso vai embora Tô brincando Vai derrubar Estressado É que eu tava falando Não, não é possível Eu tava acreditando Daí a gente Eu tava falando É? Olha a Thaísa Thaísa surtada do jeito que é É, então Foi hoje a Thaísa dando em cima de mim Ele dando em cima de mim Logo eu tirei a boca Tá cara aqui de cima Vocês não desconfiaram? Um pouquinho Mas eu fiquei bravo Porque ele tava Mas é essa É doidão, gente Que bravo Foi hoje, tá chapando Tá bom Vocês estão de boa, então Putim Mas vai ter volta Viu, pessoal? Vai ter volta Pode vir Pode vir? A gente é youtuber, cara A gente vai saber que é trollagem É que a gente tem menos neurônios Mano, vocês são youtubers E não desconfiaram? Tá, então É que a gente tem o cabelo A gente tem os mestres da trollagem Você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Começar uma guerra agora de trollagem É guerra, então Família Quero dois mil likes também Porque se eu passar raiva Quero dois mil likes nesse vídeo Dois mil likes Tá bom Porque eu sou diferente Dois mil e três Dois mil e dois Não, dois mil e quatro Eu vou ser errado Dois mil e cinco É meu ouro Tá bom Então é isso? Forte abraço da minha parte É isso, forte abraço da minha parte Eu vou derrubar vocês aqui de cima Tá, tá bom? Tá bom Tô de acordo Vai, bora Let's go Rapaziada, curte e comenta se você gostou Esse foi o vídeo diretamente de Mansões Pestidos